Música Oi pessoal, eu sou o Space Farm mostrar pra vocês o aqua rápido. É muito legal gente, e ele usa água de verdade. Música Vai ser super legal! Então vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pepe! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu! Vocês gostam não, se eu já corro da mamãe e do papai? Um pai, esse é o garcinho, bolhaça! A gente sim! A mamãe fica muito bafa! E depois que suja, tem que limpar! Sujou a Manu! Você pode mostrar pra vocês um água rápido! Dá x-plus! É muito legal! E não usa bateria! Só água! E vem com esses quatro carinhos! E se pode abastecer! Trocar o oi! Ou grafar! E tem esses cois também! E essa seta também! Pepe, sabe o que seria legal? Se tivesse uma lojinha pra comprar doces! Mais três! Mais três horas! Mais três horas! É verdade! E tem até estacionamento aqui embaixo! Legal! Então vamos brincar? Minha ordem! Minha ordem! Minha ordem! Bom, senhora, senhorita, costa e acertar o carro? Sim! Muito obrigada! Eu quero gostar de tocar o ar também. Estamos com uma promoção. Claro que sim, obrigada. Agora só falta a participação. Ponto. Muito obrigada pelo atendimento. De nada, falo-se sempre. Agora vou escolher o meu amigo terminar de lavar também. Ponto, Manu. O meu caroçal está limpo. O meu também. Muito legal, né, Sensei? Pepe, que tal a gente fazer o desafio do like? Legal! A gente desafia você. É dar um like com o cotovelo. Antes que a gente passe pelo autoposto com esse caminho. Eu e vocês conseguem? Produção, você conta pra gente. Eu tô pronto. Um, dois, três. Valeu! Acabamos! E aí, pessoal? Conseguiu? Se eles conseguiram, escreveu aqui na descrição, Pepe. Consegui. E se não conseguiram? Não, não. A gente quer ver quantas pessoas vão dar o like, hein? Pessoal, esse foi o nosso pensãozinho, senhores. Espero que tenham gostado do autoposto do Pepe. O aqua rápido. Da X-Past. Eu adorei. Eu também. Peço, pessoal, a da Posse. Beijo, pessoal. Obrigada por nos assistir. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.